Olá, estou aqui para mais um vlog e foi iniciada a contratação do Maranhão para o Manchester United e não sei porque eu li para o jornalista a falar, mas pronto. Eu fiz uma equipa num papel, e até feito no FIFA, né, mas pronto. Fiz no papel a futura equipa do Manchester United quando o José Maranhão foi para lá. Quer dizer, ele já está lá? Não, só, pronto. Essa aqui é a equipa. Na baliza continua igual, da Gaia, nas defesas, Rojo, Smoling, Matich, pode ser a contratação, Blaine, depois a meia como Schwansteiger, Herrera e o João Marte, pode estar à volta dos 50 milhões. Depois na frente temos o Rony, Zlatan Primović, que não vai fazer muito mais do que fez no Inter Milan, e o Juan Marte. Esta aqui pode ser a equipa, nova, se fizeram com o Maranhão, só que essa equipa pode ter um preço muito elevado. Vou comprar apenas um dos três jogadores, mas esses três jogadores estão a valorizar o seu João Marte, está a 50 milhões, imaginem o Ibra e o Matich. Eu acho que é um dos jogadores. Fui! Fui!